Em um confronto entre a equipe Atalanta e Volta Redonda, a equipe do Atalanta abriu o placar com o Cauã Veras mais em seguida, o Volta Redonda empatou com o atleta Wallef e logo após veio a virada com um gol de Wanderson Souza. Mas no finalzinho, em um vacilo do Volta Redonda, o jogador Wendel do Atalanta empurrou a bola no fundo da rede e empatou a partida em 2 a 2. No final da partida, a equipe de reportagem do portal Antônio Veras teve o privilégio de entrevistar o jogador Luiz Mário do Atalanta. Vejam. Nós estamos aqui com o Luiz Mário, né? O Luiz Mário, ele é o protagonista hoje do jogo. O que você tem a dizer desse empate? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E agradecer também por ninguém ter saído machucado aqui na partida, né? E parabenizar a equipe do Volta Redonda também, que é uma equipe muito qualificada. Não é à toa que todo ano chega longe no campeonato, né? E é seguir treinando, seguir firme, para na próxima partida buscar os três pontos. É muito bacana quando você fala parabenizando o adversário, porque nós temos que ter respeito pelo adversário. Porque tem uma velhíssima equipe, com a equipe qualificada, que tem história. Tchau, tchau.